Bem nerds, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar das suas cenas pós-creve de putera negra Esse vídeo aqui vai ter spoilers sim, cara, até porque é destinado àquelas pessoas que não puderam ficar até o finalzinho da sessão por algum motivo Cara, inscreva-se aí no canal pra não perder os próximos vídeos irados que a gente tá preparando sobre o universo Marvel e Pantera Negra E corre lá no canal de vlogs porque a gente acabou de postar a nossa crítica com spoilers sobre o que nós achamos do filme do Pantera Negra Tá irado? Corre lá assistir Beleza, a primeira cena do filme do Pantera Negra é como já foi mostrado no final do próprio filme Pantera Negra vai até uma reunião da ONU numa conferência com diversos países do mundo, cara E ele chega lá e fala Galera, agora Wakanda não vai mais ficar fechado Nós vamos abrir Wakanda e disseminar a nossa cultura, tecnologia e recursos com todos os países Porque nós agora não queremos ficar escondidos, nós queremos ajudar vocês E o mais legal, cara, é que tem um carinha lá babaca no meio da galera que fala assim Mas o que é um pai de terceiro mundo que planta e bem de tecido vai poder ajudar a gente? E o mais legal é que, tipo, o Pantera Negra só dá uma risadinha e acaba a cena E como é bom estar certo, cara? Porque a segunda cena de Pantera Negra confirma a nossa teoria Sim, a irmã do Pantera Negra realmente ajudou a curar a mente do Bucky, cara Essa cena aqui mostra o Bucky acordando num vilarejo no meio de Wakanda E ele sai da cabaninha lá e encontra a irmã do Pantera Negra E ela fala assim Ou seja, cara, isso dá pra entender que ela conseguiu realmente curar a mente do Pantera Negra Da lavagem cerebral da Hydra E agora o cara é o Bucky E o mais triste é ver ele sem o braço Triste Mas bem que podiam ter mostrado o Capitão América na cena pós-créditos, né? Confira aí os nossos outros vídeos Um beijinho na sua bundinha aí Tchik-tchika